Ruki, mais uma vez decisivo, jogo importante e uma vantagem importante também, né? Você de novo, gol e assistência. Mas a gente é ciente que é uma vantagem mínima, vantagem mínima, que diga... É, como eu falei, jogo de 180 minutos, os primeiros 90 fomos felizes, né? Tava 2x0, infelizmente tomamos um gol ali, se fosse com 2x0 ia ser bem melhor, mas... Mas seguimos bem, seguimos focados agora, né? Pro jogo de volta, como eu falei, vantagem mínima, entrar focado. Sem entrar com a mesma vontade, eu tenho certeza que vamos indo com a classificação. Você desceu mancando aí, preocupa? Não, meu... Na verdade, até essa dor que vem incomodando bastante no jogo contra o Palmeiras, que é um campo sintético duro. E depois o jogo contra o Ceará lá no Castelão, que tava muito duro. Eu tive uma inflamação embaixo na sola do pé, na gordura do pé ali embaixo. E vem doendo bastante, vem sofrendo muito, mas tem que superar isso, né? Pra poder dar o nosso melhor e mais importante é a vitória. Música Música